Nós vamos começar a falar hoje de marketing. Marketing talvez seja, talvez não, é a maior ferramenta de venda do mundo. Quem não dá atenção a marketing, não consegue fazer com que o negócio vire uma escala de venda. Então as pessoas sempre me perguntam como que vende mais esse cara. Eu falo, comunica mais. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não souber comunicar, não resolve nada. Eu conheço muita gente, muitos empresários, que o produto é mais ou menos, e vende muito mais, e gente tem um produto espetacular. Espetacular. Por quê? Não consegue ter o gatilho de marketing. Não sabe comunicar. Não sabe chegar nas pessoas. Não tem inteligência para poder fazer. Um dia eu conversei com um do mercado digital, Thiago Nigo, que hoje talvez seja o melhor, o maior cara do mercado financeiro, de marketing, de mundo digital, vocês devem conhecer aí, Thiago Nigo, que fala muito sobre a parte financeira e tudo mais. Ele falou, eu fui lá, batei um papo com ele e falei assim, Thiago, Thiago, como é que você conseguiu? Ele põe em 40, 50, 60, 80, você botou 120 mil pessoas numa live. Cara, mas o que é isso, Ricardo? Como é que você faz isso, Thiago? Porque é muita gente, é muita... Ricardo, deixa eu falar com você. Sabe quando eu comecei? Eu tinha o melhor produto do mundo financeiro. Eu estudei tudo e fiz um lançamento do meu produto, um lançamento do produto meu, onde eu explicava tudo sobre investimento, assim, era 60 páginas. Eu fiz o lançamento, sabe quanto que eu vendi? 3 mil reais. Eu aprendi o seguinte, não adianta só o produto. Você tem que ter o produto e tem que saber como que esse produto chega nas pessoas. Quando eu descobri que o marketing era tão relevante, ou mais relevante que o conteúdo, eu transformei o meu negócio hoje em um negócio gigante. Então, é muito importante saber, todos nós que estamos aqui, que não adianta você achar que você tem um produto bom e maravilhoso, vai resolver o problema da sua empresa. Tomara que você tenha um produto bom e maravilhoso, mas saiba os gatilhos do marketing. Acho que o pessoal aqui quer passar um vídeo aqui, né, João? o vídeo do meme aqui, que eu acho que isso aqui é bom para a gente acordar o dia de hoje, para a gente, para vocês entenderem, passa bem, João, João. Então, vou mostrar para a gente, Gabriel, se eu não soitar, eu acho que está lendo um recado, de vez em quando. Mocione que traz aqui, joga por alto. Mas esse que traz aqui, joga por alto, é como mostra para a gente. É exatamente assim, irmão, né, você travou aqui, um pouco aqui, traz aqui, trava mesmo. Tchau, bacana. Então, mostra para a gente esse meio do caminho, como é que é. Boa essa, né? Já que eu vou falar de marketing, vou começar a te falar de marketing. É o que a gente vê muito hoje, né? Pessoas ensinando, passando conteúdo, que muitas das vezes não pratica nada. Então, gente, mais uma vez para relembrar o porquê e qual o objetivo que estou aqui hoje. Estou aqui exatamente para, tu disse, quebrar essa cadeia de gente que quer falar as coisas que não viveram, que não sabem o que vocês passam dia a dia na empresa de vocês. O que é passar por um negócio, crescer, igual falou, estava bombando e vem a pandemia, fecha e parece que o mundo é fácil. Está cheio de gente igual a esse. Pega aqui, levanta aqui, faz assim, faz assim, mas não põe a mão em nada, né? Então, nós somos diferentes, graças a Deus. Nós somos do Brasil que faz. Bom, gente, marketing. Marketing é tudo. Só que marketing, 90% das pessoas que eu conheço, empresários, que poderiam vender muito mais, acham que marketing é meramente uma propaganda. É uma propaganda. Eu tenho que delegar propaganda para alguém e fazer propaganda do meu produto. E não se envolve com marketing. Eu posso falar com vocês, o meu envolvimento com marketing, Ricardo, foi a alavanca de sucesso que eu tive. E quando você descobre essa alavanca, vocês podem ter certeza que vocês vendem o que vocês querem, do tamanho que vocês querem e crescer do tamanho que vocês quiserem. E todo negócio tem um pega para fazer um bom marketing. Seja no escritório de advogados, seja na clínica, seja em varejo, seja em serviço, sempre tem algo importante que você pode valorizar no marketing. Então, vamos lá. Marketing de venda. Eu quero falar com vocês aqui hoje. Marketing para botar dinheiro no bolso. Não é para brincar, não. Como que você usa os gatilhos? O que você tem que fazer? Como que você pode agir? Eu posso falar que, graças a Deus, algumas pessoas que já participaram do RGV, já estão utilizando esse método. E esse método aqui já está fazendo a pessoa explodir o DVD. Eu comentei com vocês ontem que, quando nós adquirimos a rede Salfe, que era uma rede extremamente tradicional de Santarino, tinha mais ou menos 200 lojas, eles vendiam R$ 450, R$ 500 milhões. E eu tentando colocar a política do marketing e compra, porque a venda muitas das vezes começa na compra, eu vou falar isso para vocês amanhã, por isso que eu começo pelo marketing e depois vou para a venda. E através, quando a gente colocou o método lá, que era assim, são alemães, extremamente conservador, não, isso não funciona, isso não dá, não dá, e papapá. E quando a gente colocou todas as ferramentas e todos os gatilhos, nós saímos de uma vida de R$ 500 milhões para R$ 1 bilhão de faturamento. para R$ 1 bilhão, simplesmente com o gatilho mágico. Porque era tudo aquele jeitinho tradicional. E vocês vão ver, gente, o quanto espaço tem para o seu negócio crescer em marketing. Quanto hoje eu praticamente, vou falar com torcedade, eu respeito um ou dois marketing nesse Brasil bem feito, o resto tudo é uma porcaria. É uma porcaria. Então eu vou pedir, Lorenz, para depois a gente passar um comercial, nós passamos para os produtos de venda, de um concorrente lá, que passa um monte de oferta, e eu vou fazer uma pergunta para ele. Você prepara para mim? Acho que era do extra. Vocês vão ver quanto é ruim. Só que o seguinte, o marketing, o gasto de marketing, tanto faz. Você pode gastar o marketing, porque o 30 segundos, no Google, no Instagram, na Globo, o custo dele é o mesmo. se você fizer bem feito ou mal feito. E muita gente deixa de fazer, porque faz mal feito, porque terceiriza para os outros fazerem, e na hora que vai colher o resultado, não colhe o resultado. E é simples. Vocês vão ver como é fácil ver por que não colhe o resultado. Então, a primeira coisa que é fundamental no marketing, certo? Que era uma briga minha, para fazer esse marketing acontecer, é você fazer um marketing sem medo.